É da idade ao Miak, dos que fazem com o Miak. Ah, é só o Miak. São perreiros os gajos. Estão a ver com interferência. Estás-me a ver bem? Interferência. Estás-me a ver bem? Estás-me a ver bem? Estás-me a ver bem? Estás-me a ver? Estás-me a ver? Estás-me a ver? Estás-me a ver. Estava-te a ver aos soluços. Pois é isso, estou lá. Já está bom. O que é que era para fazer aqui? Já estão para aí aos tiros. Já me lembro. Acho que a gente tinha chegado aqui e parámos de jogar. A gente já nos avançou. Não, não. Foi aqueles lá que nos mataram. Quem? Acho que a gente não tinha passado aqui. Se calhar não. A gente chegámos aqui e desliga. Ou passámos? Olha, nem sei. Agora eu pusei Enforcer. Enforcer. Acho que tínhamos que ir por aqui também. O que é que está para aí aos tiros, meu? Não sei. Isto está tudo... Estou a andar de lado, meu. Olha, para aqui, bro. É. Sim, estou a ir. É. É, para aqui. Pois mais, anda para aí alguma coisa... Está para aí alguma coisa aos tiros. Vamos ver se está aqui alguma coisa. Ai, 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 ai. Eu tenho poucas balas. Eu peguei Enforcer mesmo por causa disso. Peraí que eu estou a ir aqui por aqui na loja. Deve ter aqui alguma coisa. Eu acho que é por aqui. Tu estavas aqui ao pé de mim? Tens-te mandar cá para baixo. Sim, sim, sim. Peraí. Vê-se aparecer aqui e nem sonhos. Peraí. Eu vou pedir onde é que estás. Eu te cheguei cá para baixo. Você também. Está aqui, exato. Estás aqui. Está para aqui mesmo. Está, está. Está para aqui mesmo. Não sei o que é que se passa. Não sei. Não sei. Olha, tens aqui a Sniper. Tens aqui uma Sniper. Olha, peguei outra coisa. Boa. Tens aqui a Sniper. Não sei se quero a Sniper. Pode ter falado. Não, isto não é Sniper. Isto é o meu de fora. Ai, ai, ai. Esquebrei. Ai, já estou no chão. Olha. Foda-se. Onde é que ele está? Ah, já tinha mostrado aqui já. É o tal que está no telhado. Foda-se. Vamos saltar. Estou aqui nas escadas a saltar. Ok. Outra base está lá em cima. Estou aqui nas escadas eu vou saltar uma base. Está lá em cima. Estou aqui nas escadas eu tô acertado uma. Estou aqui nas escadas eu vou saltar uma base. Vou encandear o gajo Está encandeado Bruno, está encandeado Olha aqui o cá para baixo Está aqui na escada És tu que estás lá em cima? Não, estou tu na escada Ah é o Jack, era o Jack Acho que já foi Vamos lá de cima já foi a ver Fez granadas? Aqui na escada explotiva Tem aqui uma granada Dá-me lá uma granada Puxa, a granada não fez quase nada Não dei granada Sim, a granada não fez quase nada Está aqui em cima Vá vai Não fez uma daquelas pesadas ali? Não Parece até uma força Caraca, vai para aqui Não, vai aqui mesmo Eu acho que ainda vai a mãe Ui, não ganhei 3 metros Sim Não, vai chegar Não, vai chegar Não, vai chegar Não, vai chegar Só para as pernas Aqui eu Pumpbox com ele fall Vou disparar as merdas Lá vem estas 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 merdas Uh, mais uma questão Está quase Vou disparar para a perna do gajo Para o braço Será que vamos matar isto sem mudar Sem mudar a dificuldade Acho que sim Até quase Falta ao braço Ih, mas já tourem Só tenho Lá vem estas merdas Lá vem estas merdas Que dá Lá vem Acho que tem aqui mais uma granada Vamos lá mais uma granada Vou com mais uma granada Mais um tiro Está fora Já está, já está É que eu não tenho mais Estão lá um gajo em cima daqueles pesados Este jogo, meu Deus Dois Dois Um de cada labra Um de cada labra Estou a ver se encontro balas Estou a ver se encontro balas, meu Ixi, o que é isto, meu? Olha, balas Eu voltei atrás para pescar balas Não tem nada Vês? Eu vou ver se tapar aqui Não dá balas Não dá balas Não dá balas Não dá balas Eu tenho tantas balas bem encosta Olha, eu matei este Onde é que estás? Estou, eu vim cá para cima Fugi cá para cima Olha estes, olha estes O que é isto para o chão? Não, não, estou aqui Está aqui um no chão Está, está Está aqui um dos nossos no chão Onde é que ele está? Já está Já está, já a salvar Ah ok Já fui ao chão Vocês estão um no chão, não sei? Anda cá a salvar Estamos aqui para dentro Lá para dentro mesmo? Sim, anda cá a salvar Sim, anda cá a salvar Fua, o que vocês foram para aí fazer? Já fui Já fui Estás badalões? Não, vim buscar balas Estes dois malandres Mas eram grandes? Não, é aqueles que pensam É aqueles que têm Os bazookas Vamos ter que fazer isto tudo outra vez Este jogo é indecente nestas merdas Ih, fomos dar uma grande volta Já estávamos aqui Há pequeno Já vão encandear para baixo Mas quando fiquem encandeados Cá vai ficar para baixo Para os outros também ficarem encandeados Sim Mas se não éражes Boa Disparaste aquela arma? Sim Ah boa Então não tinhas ao bocadinho? Não, ok Não tinhas Mas agora aquele roco espetáculo, olha os grandalhões, dispara para os grandalhões ai fiquei feito a merda o que é que me abasou, eu não sei, estava aqui protegido nem sei o que é que me saia, mas estava que não tinhas essa arma? não, porque troquei pela enforcer, agora tenho porra, esta não devia ter trocado, esta é a melhor delas todas não, mas ontem experimentei, não estava lá, não sei porque, agora já dá não, isso é espetáculo, deixa-me encandear está encandeado é que ele está? está, ele está aqui, agora cá para baixo oh, ainda foram todos que querem é que ele está? está lá em cima, lá em cima, isso, está cá em baixo agora boa, ai espetáculo assim está bem, isso não tem limite não tem limite agora quero os outros, onde é que estão os outros? vem lá em cima, vem olha, um do lado esquerdo e um do lado direito é que ele está, não está bem? está ali, olha lá em cima, está ali tens de disparar, mas é para este coisa, dispara para este para o português é, está aqui o gato oi 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 a câmera está me a acertar, está lá o utensílio aqui é oi já não consigo te disparar? uine é é oi fogo já me acertaram já me acertaram isto é Ótimo. Ai que arma na mão. Morres ou não morres? Não morreu. Não dá isto não dá. Estão-me a acertar, estou escondido e estão-me a acertar! Fogo! Caraças meu... Isto não dá porque os gajos estão... Estão muito perto se calhar. Não, estão embaixo. Estão no tipo que me acaba ou não? Não. Só dá agora, agora é que dá. Mas está aqui o perigo. É a explosão. É a explosão. Oi. Estás para cá quebra. Estás para morrer, meu Deus. Está aqui a granada. Oh não. Isto é que sai spank. Ui está aqui isto. Boa, 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 boa. O gajos mesmo assim não morreu. Foz, 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 foz. Estamos muito perto. E está aqui outro. Está aqui outro. Está aí, está aí o gajos, está aí o gajos. Foz, foz para aqui, faz para aqui, dispara. Ui, uma granada. Vê se consegues te esperar agora. Vou te parar para o gajos não. É. Espera para o gajos, quer dizer que está a baixo com o gajos. Mas já está quase a ir agora. Ui, uma granada, faz ver. Olha o gajos está lá neste tempo. E é. E é. E é. Não dá certo. Eu estou dando um ruim não. Mas já está. Eu já vim cá para cima. Estou fugindo. Olha, 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 olha. Já não tenho proteção. Pois é, mas já não tenho. Vou mandar uma granada. Vamos lá. Vou te esperar para onde? O outro está perto de baixo um já. Sim, é. Já está perto de baixo um esse. Faltam outro. Estou a esperar para o gajos estar para o gajos dele. Para o gajos dele. Está quase. Já está. O gajos dele já foi. Já estão todos prontos. Já estão a cercar ao gajos. Sim. Era bem candeão. Está encandeado. Está encandeado, está encandeado. Já está, já está. Foda-se. Preciso de balas. Preciso de balas. Olha, espera aí. Tenho aqui a arma. Apenha essa boa boa. Tens aqui a armor burst. Tens aqui a armor burst. Hammer burst. E tens aqui a claw também. Tens aqui várias. Não, não preciso de balas. Ora, a arma a gosto nunca é. Lá também nunca é. Estás aí, tens aí. Para a espenga. Bora para ali. Anda. Então não queres voltar lá para trás? Não tinham lá munições lá atrás? Tenta voltar lá para trás. Então agora perdi a arma. Anda agora perdi a arma. Vou lá. Ih, caralho. Ih, é uma passagem. É uma passagem secreta Helios. Espera aí. Tenho que entrar. Vai lá para trás. Porque não estavas lá atrás. Anda que eu vou lá contigo. Os olhos atacados outra vez. Estavas lá atrás não tinha munições, Bruno? Não sei, deixa eu lá ver. Porque enquanto foste lá para trás e morrestes-te. Já apanhei a claw. Ok. Não, deixa tá. Deixa tá. Deixa tá. Eu vou-te com ela. Sim, mas isso não deve ter quase munições nenhumas. Espera aí. Tem aqui munições. Já tenho mais umas munições. Apenhaste? Apenha este. Apenha este. Aqui já não tem nada. Ata flare. Ata claw. Já se pode subir logo para aqui. Isto é aqui. Já vou me chote. Manda isto. É bom me chote. Bom me chote. Bom me chote da jeite. Claro. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Então eu vou me chote aqui lá. Deve ter me chato safados bem. Com essa arma foi espetáculo. Não percas essa arma. Não, agora já não tenho balas para ela. Ah isto tinha limite? Ah não sei bem. Olha. O que é que aconteceu meu? O que é? O que é? Foste o que isto logo? Não. O que é que é para baixo? Ah. Tanto transportaste. Agora tem que se cortar isto com o B. Ah é o B. Eu fui eu. Foi a corte. Mas eu não tinha a motosserra. Não percebo. É a montaína. Almost there. Isto está tudo inclinado meu. O que é que se passa com isto da merda? Está. Bora. Agora foste tu. Olha aí. Olha aí. Olha aí os gays a disparar ali. Holy shit. Olha aí estas merdas. Olha aí. Estes gays. Olha lá. Acabou um chote. Olha. Eles passaram cá para cima. Está ali munições, Bruno. Está ali munições ao fundo. Está ali um coisa para coletar. Está ali um coletar. Está ali um coletar. Está ali uma. Restoration in progress. É para entrar para aí. Mas espera aí. Espera aí. Não entres ainda. Estas aqui munições? Olha aqui munições. Olha aqui munições, Bruno. Lancer. Olha a lancer. Agora não consegue sair. Esta aqui. Apanha a lancer. É melhor que aquilo. É um. Só tem atentas cavalos. Pera aí. Vê se não tem para aqui mais munições. Não tem para aqui mais munições. É melhor que aquilo. Já viste aquilo? Já viste aquilo da xbox? Não. Viste que deu alguma coisa de jeito? Não, acho que é basicamente a falar com os produtores e não sei o que. Mas ainda não vi tudo e acho que falam do Requiem lá do teu jogo. Está aqui um ortovel. Tem ganho? Não, não. Um ortovel. Ah, não sei. O ortovel está para melhorar. Isto agora não aparece o mapa, não percebo? Não sei. Upgrade, Cascading Energy. Só falta isto. Eu não consigo melhorar isto. Não percebo. Upgrade, está aqui. Support. Uh. Expanding Target Array. Oh, pula. 3. Mais 5 aqui. Epa. Este já está ao máximo. Steam. Jack. Shock Trap. Shock Trap também era bom. O próximo vai ser o Shock Trap. Aquele já está no máximo. O Jack já está quase no máximo de tudo. É o merdoso. É o merdoso. É o merdoso. Está aqui munições Bruno. Olha aqui, tens aqui munições. Eita. Está cheio de... O que é aquilo aí? Ih, já vi eles aí. Vem aí os dois. Vem aí os dois. Iam ficaram feitos em merdoso. o que é ele é o que é? é ele que vai usar eu acho que é ele já foi para escober boa eu tenho mais um e já foi para escolar vou para o sinal Estão ali setas no chão? Estão ali setas no chão? O que? Vais mandar uma granada? Quebra? Já foi 1 e 2 Não tem 26 da caixa Oh! Não deu zero Não deu zero Estão ali setas no chão Estão ali setas no chão Estão ali setas no chão Já foi Foi granada Agora aparecem as setas no chão Estás aqui lança não Andando por choque Cuidado está aí o outro filho da mãe Agora aparecem as armas no chão Oh na frente a puta já está a disparar Já está aqui Bruno Pula está aqui Pula já está no chão Não tem ninguém de falar Estás ali Estás ali em pé? Estás ali em pé? Estás ali em pé? Vais darme com o rabo Fica tudo Isto não nos conta nada Olha a bomba já me acertou Estás louco uma bomba? Estás ali em pé Já está Estás louco uma bomba? Olha o que é isto É bom o cabrão Já vai vir separada Deixa eu ver se eu tenho granada Tenho granada Está mal uma granada Espera Já vai já vai Já foi 30 Estás ali em pé Fogo Estás ali em pé Olha aqui munições Estás cheia de munições no chão Eu tenho para aqui olhar a Lancer. Lancer. Eles estão todos aqui. Está cheio deles aqui ainda. Flash bem. Flash bem. Lancer. Olha mais um Lancer. Mas agora não parece aquela que eu gosto. Fregura nem. Não parece aquela que eu gosto. Tens aqui Lancer. Já tenho. Já tenho a Lancer. Agora não aparece a arma que eu gosto. Já está cheio deles aqui. Ai o gajo está com uma pesada ali. O meu besta também não é assim tão bom. Isto é Matias. Já está. Eu estou a esperar buscar ele aqui da esquerda. Vou matá-lo aqui por trás. Vou tentar matá-lo aqui por trás. Isto é nosso. Isto é nosso. Isto é nosso. Eu estou aqui à esquerda. Isto é nosso. Isto está a querer. Isto está. Isto está. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Eu estou a esperar. Estão aqui. Estão aqui. Está com uma pesada. Ai. É aqui. Estão aqui. Um gajo ao pé de mim. Onde? Estão aqui. Estão aqui à esquerda. Bora, bora. Estão aqui. Estão aqui ao pé deles. Bora, bora, bora. Vamos alcançar! Ah, Hunters! O que é importante? Olha os dois que disparam os arcos. Olha o 3-Shot, queres o 3-Shot? Olha o 3-Shot aqui. Este aqui vai dançar. Estou aqui ao pé dele. Ah, ok. Este aqui é o 3-Shot. Aqui eu dançar. O que é isso aqui? Tens o 3-Shot. Ah, boa. É aquela... é rotativa, acho. Estou acertando! Ai, acertado! Aquele também já foi. O que é que se passou? Fiquei feitando. Não sei, não vi. Eu levantei-me para disparar e morri. Vão tempo para disparar e morri. Vão tempo para disparar e morri. É que está 3-Shot, está aqui. Vamos ver. Este aqui é um ataque. Um ataque! Um ataque! Um ataque! Desculpa. Um esqueleto que é um ataque, não está tendido. Ele acabou de ser um ataque. O que é que você tem? Foi um destes cabrões dos mísseis que não sabem o que é Ah, foi aquele! É os arcos e flechas Estão a acertar na graça Estão dois aqui do lado direito Estão dois aqui do lado direito Está aqui no granja também Um dos arcos já foi 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 Morri Morri nem sei como Estava com fome Morri nem sei como Eu levantei-me para disparar e morri Pois, não sei quanto Ele foi a fome Até que eu estava Mas eu já tinha morto um daqueles Das setas Esses filhos da puta Estava acertado Olha já matei um Olha já morri É o gás da direita que o matou Matei um Foi, foi a da direita Foi, foi a da direita Matei o de frente Com o trickshot Eu tenho que ir para aqui pela direita É para surpreendê-los Foi assim que eu matei o outro Matei da direita com a trickshot O de frente e depois o da direita da camisa Agora já estão mais protegidas Não, mostra-te lá Tem que proteger Tem que proteger Olha o gás ali Está um ali Olha o gás ali Ele é um Pois, marca-me para dentro Está ali Que Bruno está a dar a volta O cara está aqui, olha ele aqui Olha ele aqui Está invisível Bruno Já está invisível Já está invisível O cara está invisível Estão morrendo todos E este aqui Este aqui também já está quase Encandei Onde é que ele está? Encandei o gás Ufa, já foi Já está Já não tenho trickshot Está para aí mais ou? Já não tenho trickshot Olha o gás ali O gás está ali em cima Está ali Estão a missão E este? Marca, marca Veja o gás que se marca Rebentou uma merda ali do chão Opa Boa 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 Eu acho continuo O que é isso? Estou aqui Já está ali O que é isso? Não param de sair de lá dentro Opa Cuidado, está lá um lá em cima Cyan 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 Opa Está aqui Está aqui Bruno, está aqui Onde está o filho da puta do Saiyan? Se as bombas ganham aqui ao pé de mim eu vou louco a querer O gajo está aqui a dar a volta Bruno Despara essa arma, o gajo está aqui, o gajo está aqui Não tenho, não tenho arma O gajo está a dar aqui a volta Estás a vê-lo Bruno, ele está a dar a volta Está aqui que já o marquei Estou a te parar para o gajo Estás a vê-lo? Estou a te parar para o gajo Vou-lhe mandar uma granada Estou aqui coberto Granada, está quase a morrer Vai morrer agora Ufa, já foi Fiquei sem bala Fiquei com as granadas Este também já foi Temos um daqueles pesados Isto é incrível Isto é incrível, temos de esperar para o gajo Para o Jack Para o Jack 2 Temos de esperar para o Jack 2 O Jack dele só está a causa da mulher Já foi, já foi, já foi O gajo também morreu O gajo também morreu Está aqui outro Está aqui outro Fiquei com as granadas Não está, está abrindo nada O que é que outro jeito? Está cá, está abrindo O cara já foi O cara já foi Não, não, não O cara já foi O cara já foi Já foi, o cara já foi O cara já foi Vou-lhe mandar uma granada Vou-lhe mandar uma granada Vou-lhe mandar uma granada Toma lá uma granada Uh, até banou o gajo Vou encandei-o Vou encandei-o Está encandei-o Está encandei-o Está encandei-o Está encandei-o Está encandei-o Está encandei-o Espare-o para a caixão Ai, ele descontou como o que era Olha aquele Ele vem furioso Ele está furioso Ai, caralho, acertou-me Filho da puta O gajo estava do outro lado O gajo estava do outro lado da mesa É que conseguiu-me acertar Do outro lado da mesa Consegue-me acertar Já morri O resto? Sim Estava do outro lado da mesa Ele manda-me abaixo não sei como É incrível 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 Estes caras já estavam todos mortos Foda-me Foda-me Deixa essa arma mais para o fim As manas não sabem onde é que eles estão Ele é o toque Ele é o toque Eu vou sair daqui porque isto foi uma bocada que me achou. Sim. Uh, nunca achou. Left side. Está aqui um gajo escondido, olha o gajo aqui escondido. Eu vou sair daqui. Já fiquei feito em medo. Eu nem sei de onde é que elas vêm. Estou a disparar para um. Só faltava aqui ao cabra. Só faltava aqui ao lado. Estava mesmo bem aqui. Está aqui um, está aqui um hunter, olha, está ali um hunter. Olha o mataste. Está aqui outro. E uma granada. Aqui está. Tem que ver que ele já foi. Está indo. Está indo. Está indo. No cachorro, Bruno. No cachorro. Olha, está aqui outro. Está aí outro. Já marquei, já marquei. O outro hunter está ali. Está marcado. Estás a ver, Bruno. Não está, não está, não está. Não está. Estás a ver, Bruno. Já foi. Porra é que estes gachos são lixados. Estes acertam não e podes. Porra também. O que é que ele já deu cabo dele? O que é que ele já deu cabo dele? Porra. Como é que funciona? O meu é coentro. Eu não sei. Eu não sei. Vamos mandar bombas de fundo. Isto é foda. Um, mas outro. Está ali um. Está ali um. Está aqui um. Olha o gajo aqui. Não é esse. Está ali um. Está ali um. Está ali um. Já foi. Já foi. Já foi. Caralho. Está aqui uma pesada Bruno. Tens aí 3 shots. Tens aí 3 shots. Se quiser. Sem cachorro. Não morrem estes cabrões. Não morrem estes cabrões. Não morrem. Não morrem. Está aqui. Está ali um. Foda-se pá. Já estão por trás da gente estes filhos da puta. Já molesta. Não estou no chão. Está aqui este filho da puta meu. quitechum. Tchaw, forte de nos dar coronhadas o gajo não volta. Do... Dá-me uma coronhada. Amando-me logo abaixo. Já fui. Já foiestã? Tchillah. Ele estava nos ofere restaurantes e tudo. Foda Caralho para estes filhos da puta O que é isto? Olha munições 38 Pima Alguém Está aqui um Cá está a fugir Já foi Já foi Cá está a fugir Está aqui outro 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 Cuidado 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 Cá está Foi uma granada de sertão Pensei que era uma granada de fumo Eu não mexi Pensei que era uma granada de fumo Olha o cabrão ali Olha o cabrão ali Olha o cabrão ali Está aqui outro em baixo Está aqui outro em baixo Está aqui outro em baixo Left side Eles não virem deste lado Puma ai caramba Olha o lança granada Está aqui um Está aqui um Agora Agora eu não me apanho outra vez Quero ver um socorro para não acertar mais Onde é que ele está? Olha o que ele está? Olha está aqui Está aqui Estão a vir ai Mais um ninho Onde é que ele vai? Aqui do lado esquerdo Já foi? Right flank Eu vou para o right flank E aí lá vem eles Vem candidar este Ai 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 Eu tenho candidato Eles estão aqui bro Está aqui está a dar a volta Epa mas isto é merda Tanto tempo para dar uma granada Isto é merda deste rato do caralho Estão a salvar ou não? Não sei não estou a ver Mas o gajo está aqui bro Fiquei sem balas Está aqui deste lado Está aqui deste lado Já está não Já está Já foi Mas está aqui mesmo Está ali mais um ao fundo Estão a escondida Lá vem as bombas Está aqui gajo Está aqui gajo dentro Foda-se na merda que está a sair deles Foda-se Caralho Que baralho apareceu mesmo aqui este filho da puta do caralho Foda-se Esse paneleiro de merda meu Esse paneleiro de merda meu Eu a salvo a todos meu Eu a salvo a todos meu Eu não sei quem é que me fodeu Foi uma bomba daquelas Caiu mesmo no meio Salvei dois do caralho Ele foi a salvar os gajos Foda-se isto é mete-nos Foda-se 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 Foi a jafé Foda-se 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 Ele é só filhos da puta do caralho Foda-se Foda-se Sinceramente... Vou só vir desse lado agora... Está lá o outro dos raios aqui... Lá vem mais uma granada... Era de fumo, agora era de fumo, agora que eu fugi era de fumo... O que era? Oi... Está ali um... Está ali um ao fundo... Olha aqui outro... Mais uma granada... Corre... Quebrou... Está cheio deles... Foda-se... Olha para isto... Tudo encadeado... Ai... Pichor... Cuidado meu arco... Meu arco... Eles mandam uma granada... Estes filhos da puta para morrer... Caralho... Olha para isto... Tudo encadeado... Ah... Serto querendo... Yes... Está aqui um gajo do lado direito... Não morro... Quebrou... 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 Ei... O que é isto... Pá... Foda-se... A bomba já estava eu a arrebentar... Estava a matar aquilo... Já as mandam bombas para cima dos deles... As bombas a nós matam-nos... E eles não matam... Caralho... Foda-se... Psss... As bombas eles só fazem efeito a nós... Neles não faz... Caralho... Caralho... Este já está... Este já está... Este já está... Agora matei... Quanto assim é um maluca... Olha... 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 Está escondido... Está outro ali... Está um bazuca... Está ali um bazuca... Granada... Manda granada... Olha este aqui... Está um bazuca... Olha... Esta arma não vai me querer... Olha esta pistola de novo... Ele está para ali escondido... Ele está para aqui escondido... Está ali ao fundo... Está ali ao fundo... Está aqui... Está aqui olha... Olha ele aqui... Está ali... Já o marquei... Cuidado... 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 Ele está ali marcado... Eu marquei... Não... Estou aqui a volta... E lá vem eles outra vez... Está aqui um... Está aqui um... Está aqui um... Ou esta a dar a volta... Não já, eu estou aqui atrás já. Olha para isto, não é? Mas veja aqui. Saiam, olham saiam. Já estava mandado neles. Fica coberto neles comigo. Olha a bomba, olha a bomba. Eu estou aqui a ver. Cuidado, olha o rejador aqui a volta. Estou a te esperar para a bomba já. Estou a te esperar para a bomba já. Olha bem lá a bomba. Sai frame. O gajo está a dar a volta agora. Cuidado, tem que fugir daqui. O gajo está a dar a volta. Está aqui um. Cuidado, bomba, bomba já. Ui, fugi. E aí? Essa frame. Boa. Este é o Jack. Este é o Jack é o nosso. Estou a raspar a gente aqui. Vou... Está ali, está ali. Está encandeado Bruno, está encandeado. Vou mandar a granada. Estou acertado, estou acertado. Estou bem. Está encandeado. Olha lá a bomba. Cuidado, está aqui o grandilhão. No rádio. Tesco 90 já. Já faz. Este já foi. Este já foi Bruno. Está o grandilhão. E aí? Está o grandilhão? Ta o grandilhão. É? Está aqui o o Jack. Está aqui o Jack. Está ali, o no dropshap. Estou claro que jáusion一个. Estou uma dorada ropa. Espere que isto qualquer. O que é que está aqui? É um tipo de tropa? Ué! Asserta-lhe na cachorra. Não, já não tenho armas, tenho que ir a buscar uma arma e não tenho armas. Estás aqui para dar armas no chão? Sim, é que eu estou a ver. Olha o avião, pois o caban já me ia assaltar outra vez. Já fui... Já me ia chegar logo mais atrás de mim, caralho! Eeeeh! Outra vez aqui. É uma coisa que está me a passar outra vez dele. Flash! Este fico da puta deste jogo. Estava a ir buscar uma arma. Consegui-te tirar o escudo. Já mudamos duas vezes que quebram ali ao pé. Cuidado. Está ali. Está aqui. Olha-lhe aqui. Agora não consigo marcar o gajo. Já está. Já marquei. Olha ali outro. Está ali outro. Já foi? Já foi. Já foi. Ouviu o barulho. Ouviu o barulho. Isto não é assim tão difícil. Já tivemos quase nada. Eles são muitos para fora. Esse parece-lá o grande ali. Eles para fora. Paciência. Este já está marcado. Já o marquei. Está aqui? Está tranquilo. Já foi? Olha o outro. Já foi. Cuidado. Já foram os dois. Acho que já foram os dois. Já foram os dois. Já foram os dois. Dois. Dois grandes alunos. Dois bazookas. Já foi. Já morreu isto? Já morreu isto? Estava a disparar por um. Ouvi o barulho. Mas não estava a ver o flash. Oh. Minha mãe não sei. maybe. More are coming. Está o marcado. Está ook awelimaxe-rasse. Está o marcado. Zata. Moraf hundred えa. Moraf hundred Malkusus. Morafentão. Eu tenho mais de fora. Staru- cousin. Talê. Meto3rfu. Tor velhéde. Estão a vir todos por este lado. Agora mateiros quase seguidos. Granada, granada, bomba, 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 bomba. Já fui. Foda-se estava a tentar fugir também. Fica bloqueado caralho. Fugir para este lado. Desfilhos da puta. Isto não é difícil. Imagina se isto fosse no máximo. Partia isto tudo. Foda-se. Descobre-se. Ficaram encandeados. Já foi. Tch, não ia ficar sem munições. Descobre-se à esquerda. 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 O jeito é ... journey pesad IPS. No checo dele. Vem oядinho? Descobre-se à esquerda! Descobre-se à direção de uma rua. Valeu outra Vogey. O Hunter são a esquerda. Estão acertando galhos Eu vou aqui para o lado esquerdo Ao menos do lado direito Está aqui outro Está aqui um Pronto está aqui um escondido Estão acertando Eu vou aqui para o pé dos genes Que a parada não acabou Este dá-me uma mocada Manda-me logo abaixo Foda-se Dá-me uma mocada Vou logo com o cara aí Então vai já ir para vocês Vamos esconder Olha a bomba Já vi Foda-se a bomba vira de repente Foda-se a bomba vira de repente Foda-se o cara é Ui um gajo aqui É bomba 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 Encandei Bruno Tenho encandeado Tenho encandeado Vou mandar granada Não morreu ainda Foda-se Já foi Já foi Bruno Já foi Deve estar aí o grandalhão agora O grandalhão foi agora que caralho Espera aí O dos bastões Pois é Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu tenho a drop shop Ainda não ouvi Está ali Está ali Está ali do lado esquerdo Já estou mandando Vou encandeá-lo Estou a esperar para o coiso Temos que destruir o Jeco Tem que apanhar munições Para ver Não funciona Não funciona O Jeco está quase ido Está aqui escondido O Jeco já foi Lá vem Está ali É que tem que ser da cabeça Já está aí ao fundo Eu estou apanhando isso Vamos fugir Está cheio Oh Tu está a ver atrás Está dentro do meu Olha aí uma bomba Ai 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 não Foda-se caralho Foda-se dentro do ninho Vê que a bomba é em cima Foda-se pá Esta puta Estas armas Meu Deus Foda-se Aconteceu há pouco Olha Não sei o que é que fiz Foda-se pá Caralho pá Foda-se para trás Foda-se Escondido Escondido dentro do menino Escondido dentro do menino No fogo A bomba de repente está cá em cima e eu morro É pá Foda-se até mete-me longe isto Foda-se Queres-me dar dificuldade não Quanto ainda vamos ter Não gente Está quase a passar isto Então Esta Esta a gente consegue Foda-se Se não for hoje Já a de ser amanhã Mas a gente vai conseguir Passar isto também Foda-se Se tem mete-me longe 3 Esta já foi terceiro Abri isto Abri isto Tanto de tiros Preciso de 10 tiros para matar um filho da puta destes Caralho Temos que clicar! Estes morrem rápido! Estes gajos lá tem que ir lá! Aqui é como que era! Até vou deixar a arma aí! Deixa! Deixa essa para o fim! Quando for o grandalhão agora no fim! Essa dá jeito! Eles morrem logo com isso! Estes morrem bem assim! Estes morrem bem assim! Espera aí! Vou pô-la mais para aqui! Até aí no meio! Os dois vão! Vamos ver como uma granada não tem esta! Bom, este já foi! Um granada já foi! Um arco! Um arqueiro! Cuidado! Está ali outro! Está ali outro a disparar! Não tem que irelizando! Estão cobertos na angCft! O? E aí? Cursed! E aí? Sim, para esses grandes que quiseres te esperar, eu só podes esperar. Uma? Sim, sim. Acho que já me dei aqui traseiro. Mais um milho. Fogo, é só gás pesados. Estão daqui que a gente tem mais. Estão para todo lado. Estão a ver aqui o fogo direto. Estão a acertar? Vá estar aqui. Foda-se, pá! Pá, puta de sorte do caralho, pá. Foda-se, pá. Foda-se, param de todo lado estes caralhos. Estes caralhos, meu foda-se. Foda-se. Estão por trás, estão pelo cara que os foda-se, foda-se, meu deus, porra... Não vem, foda-se... Foda-se, puta-me, porra... Está ali um... Não sei se é esse... É esse aí, marquei bem... O cabrão está deste lado... O cabrão está deste lado... Olha o cabrão aqui... Olha o cabrão aqui... Já está tudo? Não, ainda falta... Não há paixor... Não há paixorra para isto, foda-se... Não há paixorra para esta merda... Tem que usar a garanta ali... Se calhar é o cabrão... Tem que usar a garanta... Ele está a ser mordido por melgas... Não há paixorra para o cabrão... Putas das maiores gays do que era ano... Foda-se... É que... É que era garanta... Está bom acontecer... Estes... 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 Eu tenho que acolá-los! Não é que ele já está. Está aqui, está aqui. Cuidado, cuidado. Já morri. Filho de atacar agora é certo. Hum. Filho de uma puta. Filho de um bom barato. Olha, cara. Fui com uma granada. O que há benefício? Sim, em Caminho, né? Muito rápido. Há benefício. Passamos um monte de cadeia. Todo está aí. Cuidado, cuidado. E aí, agora, Mateus, não vai me arrachar agora. Estou a dar a volta, acho que é bem. Os bazookas. Estou tentando fugir. Já consegui, já consegui. A granada, a granada. Já fui. É que estou que pesado. Não consegue chegar. Sim, que pesado é mais que fosse a correr. Seu assim já é, quanto mais. Onde passamos estes filhos da ponte, por favor. Mas isto não é difícil. Oh, isto não é difícil. Ajeita... Ajeita, a encerra ou, nós temos que chutar. É que foi mais caramba. Um gaj dá 5 tiras nestes gajos e eles não tem. Com esta grande vez to ao carro dos gajos. É o mais fácil para nós concentrarmos Deviam darmos uma arma igual a disto caras, não sei que vi Granada, granada Ih caraca fiquei preso, fiquei preso Ai 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 Estou preso carasas Está esperando? Mas é que me clamorui agora Onde que eles estão? Olha o gajo, não é o gajo ali Está escondido Está ali Está escondido Não quero nada O gajo está ali escondido O gajo dará a volta O gajo não morre, foda-se Tem o gajo O gajo não morre O gajo vai disparar, cuidado que ele vai disparar Está escondido Não, 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 não O que é isto meu? O gajo dá-me com a serra eléctrica na testa Isto é sincero Eu até fico drogas com isto Morre com a serra eléctrica na testa Mãezinha do céu Pelo menos de abriendo a testa Nós temos que clá-los Pelo menos de abriendo a testa É só o gajo Eu não consigo ficar desistindo Apenas, não é o gajo Não são os gajo Não são os gajo Não são os gajo Mas é o gajo Não são os gajo O gajo está Não é o gajo Foda-se, o gajo está a apanhar munições do chão e um gajo morre sem saber. Este jogo, meu Deus. Foda-se, meu Deus do céu. Está a apanhar armas do chão e um gajo morre. Pelo amor de Deus. Está complicado. Vai desaparecer. Até que ele já foi. Está aqui outro em baixo. Já fui. Este disparou. Estava a apontar para ele já. Estava a apontar para esse. Temos que usar o Jack, cara. Não passamos desta merda deste fonte para o homofrante, eu quero. Vou encandear o filho da puta. Este só está encandeado. 5 tiros com ele parecido com o鎖 dearma. Peraí. É, ou se não entende este fonte? Peraí, pensava que era uma bomba do caralho. Estava a ver as moobie O que é isso que é? Ele levanta, ele levanta Estou escondido Está aqui outro O que é isso aqui? Este já vinha a dar a volta Filho da puta Filho da puta já vinha a dar a volta Filho da puta já vinha a dar a volta Filho da puta já vinha a dar a volta Olha veio lá um bazookas Veio lá um bazooka Boa Vem Está ali outro Está ali outro bazookas Eu estou aqui à direita Esse caixa da metralhadora também dispara bem Que a melhor é ter aquela metralhadora Estou na direita Estou aí, estou aí Está cheio deles aqui Está cheio deles E está aqui este Está está aqui este Ah vim este outra vez camoto na serra Ah pá, Foda-se É a segunda vez que morro com a motosserra meu. Fogo! Caralho meu! Foda-se! O que é isto meu? Foda-se! Salva a serra e caralho! Com a motosserra! Fogo! Caralho! Acaso para dizer que foste de cerrado? Fogo! Chainsaw Massacre meu! Foda-se! Caralho! Olha! Até que seja Chainsaw Massacre meu! Quando ia ouvir da puta? Como foi ele? Já morreu! Foda-se! Até que enfim morreu com tiros nos cornos aqui! Morreu com tiros nos cornos! Olha! Já falaram os dois! Tem que ser deste! Tem que ser deste! Tem que ser deste! Tem que ser deste! Olha uma gramada! Já foste! Já foste? É lá estamos a jogar! Foda-se! Quando vi a gramada! Caralho regime! Mas já, já. Porra que ele tinha ficado encaneado e tudo. Toma. Ih, olha que anda para trás. Um, mas assim. Se não fosse quase a despegar-se tudo isto para lá. Porra que ele faz isso? Olha isto, olha isto. Pegue-se o câncer. Está aqui o câncer. Cuidado com o câncer. Tenho que pedir que estes câncer levam-me. Parece impossível. Parece impossível. Parece impossível. Não, não, não. Deixa eu ver se eu vou buscar munições. Olha, o gancho está disparado. Cuidado. Já está contido. Lá vem eles ao dormir. Falando-se mais ao right flank, mais ao caralho. O que foi? O que foi? Está aqui, está aqui o granulho. Deixa eu ver. Foi. Já foi. Preciso de munições. Preciso de munições. Preciso de munições. Estou indo para a direita. Preciso de munições. Oi, onde está a disparar? Filho da punta, pá! Foda-se, pá. Parece que está à espera que um gancho vai para as munições, pá. Foda-se. Mas que jogo. É burro, caralho. Porra, caralho. Foda-se. Está, mas não fica claro. Foda-se, cara. Foda-se. Foda-se, cara. Foda-se, voa direita. Foda-se, cara. Vou zé. Foda-se. Olha, cá, já este. Já este é. Já este campo vale a direita, cara. O cara está a presença. Eles diz que quer termos a fechar os ninhos. A gente está a fechar os ninhos. não sei se você tem que ser usado Ah já manda uma granada, granada, está mandando a granada. Os filhos da puta e o smoke eu quero ai. Foda-se e não morre meu, foda-se. Pelo amor de deus meu. Foda-se e não morre. Olha a torque. Piscar a torque. Mas a puta das melgas mas ao caralho também. Já vai até na torque. Estão lá vindo de lá direito. Estão aí ao teu lado, estão aí ao teu lado bro. Do teu lado. Do teu lado, do teu lado. Estão aí ao teu lado. Estão aí ao teu lado. Não aguento, não é que achou um. Ah tá. Está aqui um. Olha para isto, olha para isto. Foda-se pá. Parece impossível. Aia. Está outro ali ao fundo. Está aqui outro. Vão a ver o pesado Vou encandear Já foi Encandeei, encandeei A sério Agora aqui a pescar o torque Que lhe dá com o torque Já está bem encandeado o quebrão Agora vou pela direita Espera aí mas agora vou pescar o pesado Vou atacar pela direita Estou aí pela direita Estou aí pela direita Ok são três os gays Foda-se um foda Ai 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 Mano O que é que eu quero? Foda-se tem que pôr aqui... Mata melgas mas foda-se Estou a ser atrocidade Mas pôr três das móveis... Isto já está Já tinha parado afinal Já foi... Já foi... Já foi Então vamos ver... A Torque qual é a lança granada? Não é... É o arco... Ah o arco... Ah sim 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 Ah pois é... Tu tens que apanhar as três... Estão para aí... Três torques Olha o gajo... Olha aquilo Tens que apanhar os três Lá vem esta O smoke não vejo um que era... Já foi... Vou dar a volta... Já foi... E o fire ainda rola... Deito as munições... Está cheio deles aqui... Está ali um torque... Aquele gajo é torque... Aquele é torque... É... É o ultimo que falta... Filho da puta... É o ultimo que falta... Olha o gajo aqui... Olha o gajo aqui... Estão para sair o peito de uma lança... Já não sei onde é que ela está... Está aqui o gajo... Está aqui o gajo... Está aqui o gajo... Está aqui o gajo... Olha o gajo a cortar... É... Vais-te com a motocera... Vais-te com a motocera agora tu... Vais-te com a motocera agora tu... Esquece de me dar o outro gajo... Hum... Bora... Tentamos mais um aqui... Tentamos mais uma... Tentamos mais uma... Já te queres ir ditando ai... Tentamos mais uma... Caralho... Caralho... Mas é... Isto a gente consegue passar sem... Sem baixar a dificuldade... De certeza... Sim... Sim... Este consegue... Uma... Este é o gajo... Só já está... Dois... Falta um torque... Falta aquele... Já está... Falta aquele torque... Sobra... Não cabrou ali... Ih... Que cabrou... Só falta aquele... Filho da puta... Daquele... Hum... Uh... No cachola... Bora lá... Bora lá... A gente agora passa isto... A gente agora passa isto... Filhos da puta... Tô... 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 Cheio da granada... Talia vai ter aqui... Uh... Já foi? Tá tudo a morrer... O gajo vai mandar a granada... Mandou a granada... Mandou a granada... Ai eu estou a segurar... Mandou a granada... Mandou a granada... Por... Por... Mandou a granada... Tô... Tô... Tão, meu... Tô... Tão disparando... Tão... Tão vem do lado... Do lado direito... Mal... Do lado direito... Tô... Tô... Então tem que usar... A... Tão despegar... A... Tão aqui dois... Estou... Tem que... Voltou... Voltou... Tens... Essa gagem era lixo... Eu não saio, estão-me a acertar, pá, quem é que está a acertar, pá, este filho da puta, é este nojento, já estou a foda, 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 olha para isto, olha para isto, olha para isto, ah pá, foda-se, pá, mas é sempre este filho da puta da motocerra que vem ter comigo, meu, Pô, rapaz, até mete-me, eu disparo para o gajo, fico sem balas e o gajo vem cá motocerra, querendo, estamos aí também para trás, queres ir, né, chegamos amanhã, amanhã a gente faça isto, ah se queres chegar a um alonho fino, já o desinstalou, tenho desinstalado, já estou a esperar que venha o coop, podes ver o coop, Então queres jogar mais, queres chegar a um multiplayer deste, não, queres continuar a gente continua, pensei que querias ir dronar, não, 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 pensei que querias ir chonar, E o Warzone também já desinstalei Então aqui é o que faz espaço Tu não jogas Warzone Eu não vou estar a jogar aquilo sozinho Não para aquilo não dá nada Mas aqui é disto temos que tratar de jogar Jogar ai Acho que o mapa vai mudar outra vez Acho que o mapa vai mudar outra vez Onde é que está o torque? Está lá o fundo Uma Oh que um cabrões de liga Eita tudo a morrer Um mais outro Deixa-me aqui para a direita Aqui devia ter aquelas metrilhadoras no chão Isso é que devia ter aquelas metrilhadoras Olha abrir isto Só merda de armas Olha o gajo aqui O Hunter Está marcado Já foi Já morreu Vai buscar Vai buscar a torque O gajo tem lá a torque Boa Foi esse que morreu mesmo Foi esse que morreu Foi esse que morreu Já tem a torque Guarda a torque Guarda a torque Guarda a torque para os mais lixados Aqui Ah bem isto ainda Estás bem Agora matei Aqui Estás bem Aqui Estás bem A torque O Chains Quero dar esta torque para os Chains Boa É isso mesmo Sim sim É isso mesmo Então veja ali Então veja lá Uma bomba Veja as bombas Ah pá isto assim é impossível É pá Isto assim Veja o velo da bomba E rebenta logo Foda-se Foda-se Foi o Talos, foi aquele filho da puta que já vinha ai O da bomba Eu ouvi o barulho da bomba Eu ouvi o barulho da bomba Eu saltei mas Fui direto ai a hora de sair Ele já foi O dele já foi Foda-se 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 Tá aqui o teu-zenter, tá ali o teu-zenter Tá ali o teu-zenter Tá aqui parar, tá aqui parar Foda-se Deve ter mel, de certeza, deve ter mel, é das melgas e das bombas das bombas, das putas das bombas. Queirei-lhe-me a foda. Queirei-lhe-me a foda. Queirei-lhe-me a foda. Vocês vão coger-me 3 meses por 1 euro. Quando? Quando é que acaba o teu? Acaba hoje, dia 15, acaba hoje. Então, quando acaba, agora fica. É 1 euro? 3 meses? Acho que sim. Se tiver 1 euro um mês, também já não me chatei a nada. Mas se for 3 meses, melhor. Só quero é que esteja 1 euro. Se 3 meses seja 1, nem me chatei. Acho que sim. Se for 3 meses mesmo é que tá bom. Não, ainda tenho um aqui. Fiz? Mas tá? É o que se quer? Não, a granada. 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 E uma granada? É que o peito Ta aqui um lança granadas Ta aqui outro e ta aqui outro Temos que ir buscar estes lanças granadas Talvez lanças rock, eu não sei como é que ele se chama Lá vem os quebrões, lá vem os quebrões do outro lado Oh lá ta o gajo a disparar, o gajo ta aqui O gajo ta aqui de la direita Ta ao pé deste Ele ta ao detrás do outro É este Marquei Este é torque Ta aqui um Ta aqui outro Ih ta cheio dele Lá vem o motosserra Isto é de medo mesmo O gajo dentro ai pode-se dar-me logo a motosserra F*** Ai maluco Anda ai Meu Deus Já estamos ao próximo Sim amanhã continuamos Sim Queres jogar um skin multiplayer neste Já que não tens bem nenhum caralho Queres jogar um multiplayer deste? Mete Tem tempo Já não tenho tempo Vê-te Pera ai como é que... Ai... É multiplayer É que eu vou te convidar É que eu vou te convidar É que eu vou te convidar Ah não tu ainda estás na mão Não, já saí Não, tu ainda estás na mão 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 Queres jogar aqui? Qualquer 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 Não estás Acho que sim Só esmantar-me Já saímos que leves na boca Comparing skill rate Estes 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 O que é que se quer chegar? Voz um beijo na porta Carro 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 Vou chegar Filhos da porta Então, está complicado aqui. Já vem num minuto. É, já sabes que isto para entrar já não deve haver muitos jogadores a jogar isto online. Mas custa a entrar. Pois, há muita gente joga isto em cromos. Isto já é 2017, não parece. Não parece. É, tem jogo todos os dias no Alan Master Chief e quando sempre lá o Bispo. Mas isto é o alma. Isto é o guias. É acredito que o pessoal jogue mais alto do que este. Isto, portanto, daqui a uns anos, experimentei multiplayer do que estes três e o jogo já tinha saído há sete anos. E cheguei na boa, peguei logo o lobby. Sim, sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não cheguei ao fim do Hallowars 2. Não. Estou numa parte ali encalhada, não consigo passar aquilo. Eu estou a jogar o 1 e o 2, mas estou... O que é do Hallowars 2? Sim, também já comecei a jogar assim. O Hallowars 2. Este Hallowars curto bem, mas estou ali empacado numa coisa bem sete ao mesmo tempo. Hallowars é fixe, é. É como se eu tomasse Hallowars. É fazer a base. Eu adoro estes jogos assim. É fixe. Eu adoro estes jogos assim. E estou no hall e ainda fica melhor. Mas está ali numa parte complicada. Bem, também nunca mais tento estar jogando. Já vai em três minutos, meu foda-se. Eu costumo jogar no telemóvel, assim quando. Ah, no telemóvel não dá jeito. Tenho que jogar aí no computador, senão é para esquecer. Ah, no telemóvel. Aí tem uma cena que os dias metem o comando no telemóvel. O comando da X-Box. Fica no... Metes o telemóvel por cima e estás a jogar. Brutal. Sim. Por acaso está bem... Mas aquele é o comando mesmo da X-Box, não é? É. Foda-se. Mas como é que aquilo jogas com o telemóvel ali? Estava a jogar no caralho. Foda-se. O gajo estava a jogar Forza Horizon ali. Eu que era. Mas não dá muito jeito. Não dá muito jeito. É muito a pequenino, é caramba. Se ainda fosse no tablet, ainda era naquela. É. No tablet as polegadas, não é não. Caralho, mas não dá. Que chupo mais jogos aí que tens instalado, maluco? Ah, desses assim, nem eu orizão não tenho. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui no Game Pass. Assassin's Creed, Forza Horizon, Gears, Hades, Aul, Womankind, Microsoft e Sniper. Não tenho, não tenho mais nada. Nem o orizão não tenho já. Já lá a ver, acho que tem que ser mais. Se mentasse na mão ainda vamos dormir. Show night. Sim. Eu ainda vou ver uma série, um momento qualquer. É, mais cinco minutos. Ah é? Mas? Ah, mas também tens que levar o puto à escola. Não, já acabou a escola, mas alguém tem que comprar a série. Ah, já acabou. Cobramos menos. Já acabou a escola? Já acabou a escola? Já acabou a escola? Já acabou a escola? Ai acabou hoje? Fuuu. Está a acabar tarde a escola? Já nem me lembra. É, costumava acabar para a escola. Quando o puto faz a ver, quando acaba a escola. Ah, espeta. Eles aqui já tem oito? Oito, eu me fiz a catorze. Catorze? Fuuu. Tem treze? Tem treze. Tem treze. Ele é da idade do meu filhado quase. O meu filhado fez catorze. Foda-se. Vai lá vai. Tem que passar de pressa. Pois é? Tem que passar de pressa mesmo. Foda-se. O Gui... O Gui dava... cabia aqui nos braços. Foda-se. Já, já estava a meia altura. Ah, calaca. Sim. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. O puto já ultrapassou a minha mulher. A minha mulher também tem setenta. Foda-se. E qualquer... Tu já estás a chegar a ti. Já estás a chegar a ti. Já. Qualquer dia. Qualquer dia vais tu. Ficam os dois para trás. Pois, normalmente quando os pais são altos os putos também vão ser altos. Não há nada a fazer. Por norma. É. Por norma é assim não é? E se forem os dois altos então o puto vai ser uma viga. Se forem um alto e outro baixo já não sei bem como é que é. Acho pois é da genética do pai. Acho que é sempre a genética do pai. Sim, moleque. Se é só uma... Alta, solta. Eu para os olhos sei. Para os olhos sei como é que é. E para o cabelo também. Ele deu isso. Eu dei isso. Já nem sei se foi em química se quer que foi. Ou ciências da natureza. Eu sei que deu isso. Os olhos e quem eu ele sei. Ora, por acaso a altura eu por acaso não sei. Mas sei que o homem e a mulher forem altos. Tipo um metro e oitenta aos dois. O puto vai ser poeta alto mesmo. Puto ou miúdo. E eu por isso não há jogadores para jogar. Incrível. Não está ninguém a jogar isto. Mas já ninguém joga isto. Ainda acima tem aqueles cheaters que a gente jogou de outra vez. Morremos logo. Para darmos de morrer. Foda-se. Niveis de 300 e tal. Foda-se. Bruno, tu ainda não chegaste ao fim do Assassin's Creed. Joga-me isso que está no Game Pass. Que jogo é uma foda-se. Tem como estar jogando. Tem como estar jogando. Tens o Assassin's Creed aí? Não tens? Saiu para Xbox também não é? Sim. Já instalei. Epá, está muito bom. Tu na Xbox. Na Xbox. E no 4K, para meu Deus. Tu és mas é maluco. Foda-se. Tenho que experimentar com o puto. Tu e o teu puto ficam drogados, louco. A jogar isso. Eu tenho aqui três Assassins instalados. Que é o Black Flag. O Assassin's Creed 3 e o Origin. Ah, o Flag não tenho. Mas também dizem muito bem do 3. Dizem muito bem. Eu tenho quase todos. Tenho um, dois. O 3. O 3. O 3 é muito bom. O 3, o 3. O flag não é mau. Não é mau? Mas é, é, é. Desses todos é... Mas é pouco. É uma coisa. Agora, o Origins, o Odisseia, o Valhalla e esses 3 remaster dizem que é o dos melhores mesmo. É pá, mas... Não, eu tenho o 3, mas é pá, Xbox 30. Não, remaster. Ah, ok, ok. É pá, mesmo assim o jogo está bom. Por isso é que eles fizeram o remaster. Eu já vi. É pá, mas... É pá, uma coisa é ver... É ver... É ver os comentários. O teu que é aceitar a jogar o jogo. Fó. Claro. Ei, que brutalidade de jogo, Bruno. Até o Sekir. É tipo Tomb Raider. O Sekir também é brutal. Já. O Sekir também é brutal. Mas o Sekir ainda não joguei. Olha, um diado... Olha, parece que saí um dia para... Para Game Pass. Não sei. Eu não sei qual é a cena deles porem... Não sei qual é a cena que eles fazem para entrar no Game Pass. Qual é a... É curtos. Eles compram um tipo de licença. Percebes? Não, não, mas qual é a política? Qual é a política? Qual é a política? Não sei qual é a política de escolha de jogos, digamos assim. A política? Homem. A política é de oportunidades. O que eles fazem? Então é aos índios... O Game Pass é brutal, não é? O Game Pass quer gostar melhor. Pois está. Mas devia ter mais jogos ainda melhor. E esta cena de Ubisoft então foi brutal. Agora vai sair o Fall Guys... O Fall Guys... O Fall Guys... É, mas... Onde estavas a falar daquele jogo? O Star Guys? Sei lá como é que se chama aquela merda. O Fall Guys? O Fall Guys. Pai, não... Por acaso eu tinha visto o trailer um bocadinho... Pai, não vi, mas vi por alto. Pai, nem liguei muito. Mas hoje vi com mais atenção... E aí... Meu Deus... Mil mundos e o caralho... Só que aquilo é First Person... Pensei que era outro tipo de jogo. Parece que aquilo vai ser brutal. Estava a falar de qual? Aquele dos mil planetas... O Star Guys... Ah, isso é o Starfield... 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 Sim, era isso que estavas a falar ontem. É, isso é fixe. Pai, eu comecei a ver aquilo... Meu Deus... Isso é muito fixe. Mil mundos Bruno... Aquilo é horas e horas a jogar aquela mesmo. Acho que a campanha é de quarenta horas... Ou que é que é? Sim, mas como é que... E fora o resto... Mas quarenta horas também... Para mil planetas... Claro, para exploração... Isso é que é assim... Ou seja, o principal... Ah... O principal... Exploração... Exploração... F***... É de loucas... Quando é que esse jogo sai? É só de 2023, não é? Acho que é... No primeiro trimestre de 2023... Ah, pois é só para o ano... Isso agora está à espera do Requiem... O que tem que vir é o Requiem... Curti bem a história do jogo... Acho que hoje deram mais gameplay... XBOX Extended... Já lá vou... Já lá vou... Há aquele grupo que eles devem ter posto lá isso... Há aquele grupo que tomou esse jogo... Um gajo tem tantos jogos... Mas depois joga sempre os meus... Eu jogo sempre a dar um... Tem tantos jogos... Ai não... Eu deixo que cheguei ao fim do Days Gone... Que ainda jogo também... Porra... Desde que cheguei ao fim do Days Gone... Agora comecei a jogar este... O Assassin's Creed... Voltei a jogar o... Voltei a jogar o outro... Que já tinha ficado ali para um cano... O... Aquele do Ghost... Não é do Ghost Recon... É Ghost Recon... É Ghost Recon... Mas é até outro... Do Wildlands... Wildlands... Sim... Muito bom... É pá... Só que é tanto jogo... Não consegue jogar tudo... Mas eu tenho que chegar ao fim do Wildlands... Eu tenho tanto jogo para jogar... Já não... Meu Deus... Também eu quero... Só que não vem de paz... Olha... Tá aqui... E tive que tirar daqui o outro... Forza Horizons... Forza Horizons... Eu não vou começar a jogar quando tiver o... Ecrã 2K... O Forza Horizons... Eu jogo pela nuvem de vez em quando... Eu quero... O Motosport... O Motosport é bom... Se há mais... Também é 2023... Mas... Olha... Os já disseram que qual era a diferença bem... Mas é pá... Tipo... Grande Turismo... Um é tipo... Grande Turismo... Outro é mais... Open World... Fica mais ou menos na mesma... Homem... O Horizon é tipo Arcade... Ah... Tipo Arcade... 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 Sim... É um bocado estranho... Tipo Arcade... Não é uma coisa... O jogo é brutal... Foda-se... E agora tem o Hot Wheels... É muita boa... Eu adoro... Adoro pegar outro jogo... Só que... Hot Wheels é aqueles... Aqueles carros pequeninos... Sim... Tem as pistas do Hot Wheels... Ah é? Tem que... Tem que instalar... Aquilo tem que se instalar... A DLC é o quê? Sim... Tem que lá ir então... Ah... Mas já instalaste? Já instalaste? Não... Não... Tem que ver se... Pois nem eu... O Halo... O Halo ocupa... O tempo todo... E o Microsoft tem que lá ir buscar... Tem que... Já fiz a atualização dos caças... Do Top Gun... E a começar os treinos... Já tive a jogar... Já fiz uma edição do Top Gun... Jogar com o Puto... E agora... E agora... E agora... E agora... E agora... Tem que instalar esta do... Para jogar com o... Com a nave do... 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 E eu... E eu nesse... No Microsoft... Sempre que entro... Fico duas horas a jogar aquela mesmo... Foda-se... Aquilo é muita coisa para fazer... É os treinos... É os treinos... É os treinos... É os treinos... Acabei o primeiro treino... Já... Já fui do Hogar até Lisboa... A sério? Sim... Sem fazer os treinos? Ah... Eu prefiro fazer os treinos primeiro... Sim... Eu já fiz treinos... Mas... É que agora... Tem o segundo treino... Tem o treino do... Do... Do caça... Porra... Isso é só treinos... Tem o treino dos... Dos aviões comerciais... Porque ainda só viste aquelas avionetas e não sei mais o quê... É só treinos... Foda-se... Tem muita coisa... Tu já largaste o Crysis... Já... Cracados... Cracados... Esses... Joguei todos... Tudo cracado... Eu reputo aqui há um pouco... Há uns tempos... O 3... Foi um milhão... Só a jogar um bocado... É que eu peguei a fecho... É... Tem uns que jogar a fecho... Quer dizer... O original nunca joguei... Mas... Joguei tudo cracado... E os Far Crysis... E os Far Crysis também... Essas merdas estão... Pfff... Tudo bruto ali... Estás à espera de... Dir-vos que horas de 6... A ver se fica feio... Eu... Eu... Quando acabo a usá-lo... Usá-los todos... Já tenho mais tempo... Sim... Então por cima é tudo mais difícil... Mas demoraria um... Só lá... Só lá para 2023... Queria dizer... Queria dizer... Até ao final do ano... Até ao final deste ano... Sim... Mas a internet vou jogar... A gente joga... Absolutamente muito tempo... Também não tenho assim... Tanto tempo para jogar... Pois... Também é verdade... Mas nem de pena... Ia... Porque eu tenho mais de jogos... Para acabar... O último que acabei... Foi o... O Reach... O Reach... Antes... Antes... Depois eu tenho os Tomb Raiders para jogar... Vai lá... O control... Eu tenho tanta merda... Tantos... Pô... Já sabes como é que é... Jesus... Fundo... São jogos que eu quero mesmo jogar... São jogos que eu quero mesmo jogar... E nunca mais os jogo... E eu quero... Então... Isto é o que é que passa... O que é que passa... Agora saiu o Sniper Elite... Sniper Elite... Nem tenho que estar a jogar... Assassin's Creed... Sim... O Assassin's Creed... Se começa a jogar... Compacto... Tu joga isso comigo... Tu joga isso comigo... O medo fica maluco... Sim... Eu já joguei... É brutal... Aqui nisto... Já fico maluco... Então... No 4K... Mesmo assim... No 4K... Com a Xbox X... Tu és... Mas é maluco... Eu faço ideia... As gráficas... Ficas de boca aberta... A ver as paisagens... Brutal... Olha... Tenho aqui um jogo bom... Para comprar... Para comprar... O primeiro... O primeiro... Sim... Ah... Esses já tenho... Eles ofereceram... O 1 e o 2 ofereceram... E ofereceram-me também... O... O outro... Não me lembro como isso... Ah... Esses acho que já não tenho coragem... Eles são muito antigos... Já acho que já não... Já não vai... Já não vai dar pique... Não vai dar pique... Aquele Prince of Bear... Aquele Prince of Bear... Esse joguei... Joguei na Mega Drive... Já nem me lembro onde é que eu joguei isso... Ou era na Playstation... Já nem me lembro onde é que eu joguei... Prince of Bear... Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei... Acabei o original... Para PC... Original... Prince of Bear... Original... Depois joguei... Prince of Bear 3D... E eu 3D... Prince of Bear 3D... Eu tive o jogo mesmo... Comprei-me para PC... É... Ganhei... É... Não é maluco... É... Eu era viciado no Sonic... Farte... Cheguei tantas vezes ao fim do Sonic... Não... No Sonic também... É... Tanta vez que eu cheguei ao fim daquela merda... Sonic... Sonic... É pena que ele esteja que passou a 3D, tirou uma, não sei, já não é a mesma coisa, não sei, nunca mais ganhei um Sonic. Há de jogar, há um Sonic cada vez que é o Sonic, eu tenho aí para XBOX carregado, até 770. É o Sonic Shadow, não. Eu tenho aí o Sonic muita vez. É épico, oferece-me a rodar um Sonic qualquer. Foi dos primeiros jogos, agora vai sair assim, foi dos primeiros jogos que o meu puto jogou. Acredito? É só jogo, cada vez vai ser pior, cada vez vai ser uma loucura. Isto não consegue dar vazão a isto tudo. E agora vai ser Valoran, não sei o que. Esse jogo é de que? Esse ao ler de que? Valoran. É de RAN? Valoran. Ah, Valoran? Sim, Valoran. Esse aí vai também. E depois... Haja tempo para jogar. Pois. Querem que veja mais um filme de Assassin's Creed, mais duas... é sempre uma hora e meia, duas horas também desse. Fundo. O Assassin's Creed é um vício. Eu já levo para aí... Só levo... Cheguei agora a Alexandria, meu. Ah é? Mesmo assim só me levo 7% do jogo. Já deixe de cabo dos primeiros gás, não? Não sei quais foram os primeiros gás. Quais os primeiros gás? Os mascarados. Os serpentes. Falta-me a serpente. Desses todos, falta-me a serpente. E depois vai-te aparecer mais que um gás. Já passei esses primeiros. Eu cheguei agora a Alexandria. O que? Alexandria. Ai, a matar crocodilos e hipopótamos e o que? Já. Eu já tive na vida das piratas. Ah, eu já não cheguei a Gizzy. Eu ainda não estou em Gizzy. Não, já. Já fui. Já foste? Mas a dificuldade dos gás é mais difícil. Do que é da mapa, tens uma dificuldade dos guardas. É. Mas tu tens de governar, ué. Tens de evoluir. Estou para chegar para ele. Pois. E as armas, meu. Eu tenho um tridente comprido. Estou a evolui-lo. Que eu na cena da Ubisoft, eles ofereceram por ter o jogo. Estás a ver? Ofereceram-me skins e merdas assim. Estás a ver? Eu também tenho. Com os pontos da Ubisoft também tenho. Não, eles ofereceram mesmo. Não gastei nada. Ai, é grande arma. Também é grande arma. Tem um arco e flecha brutal também. Sim, também me ofereceram a skin 2. O Enzo. Sim, também tenho. Também tenho esse mesmo. É essa doença que eu jogo. É a doença que eu jogo. Sim. Muito fixe. Eu nunca pensei em ficar tão viciado naquela mente. Quer dizer, eu já andava a tê-los para ir jogá-los. Para jogar tudo deito. É, mas eu não tinha tido tempo para jogar. Olha, mal... É um jogo. Mal eu sou. É muito fixe. Joga-me isso. Não, mas você já estás bem avançado para o jogo. Já, mas é na PS4. Eu quero chegar aqui. Agora está na PS4 que eu tenho que jogar. Estava a ver. Então vais ter começado o início. Vais ter começado o início. Sim, sim, sim. Estava a ver como é que tu já ias aí nas GZ? O jogo saiu até há pouco tempo. Não, não. Esta não. É que GZ já é uma dificuldade do carácter. Acho que é para aí ou 20 ou 30. Os guardas já são difíceis. É, mas mesmo o conceito do mapa. Tu chega daquilo que desbloqueia tudo. Tu começas o jogo. Aquilo que parecem os pixels a virem. O jogo a aparecer todo. É, pronto. Sim, sim. Quando tu o veis do outro. Como te chamas o jogo. É, muito fixe mesmo. Faz a ideia. Este último do Valhalla. Estou morto para jogar o Valhalla. Estou morto para jogar o Valhalla. É assim. O Origins é muito bom. Mas depois o Odense e o Valhalla. É a mesma mecânica. É me cansa um bocadinho. Estas no Origins. Mas depois vais achar. É a mesma coisa. Sempre é a mesma coisa. É. Acho um bocadinho repetitivo. Percebes. Sempre faz a mesma coisa. Porque é muito RPG. E é um player de RPG. Ah, eu gosto. Iis buscar coisas. Iis pesquisar. Não gosto mais. Quando a história é linear. Tens que ir para algo. Tens que ir para algo. Tens que ir para algo. Tens que ir para avançar. Como o Valhalla. No momento. És tudo. E portanto que é uma do Odense. É linear. Que és avançado. Sim, sim, sim. Como o Mogueiros. Gosta-se. 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 Não gostas de ficar tão livre. Não gostas de andar tão livre. Pelo mapa. Eu gosto. Mas às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Já se perdeu. Mas eu gosto de explorar. Até por cima. Mapas enormes. Meu Deus. Gosto de explorar. Às jogos. É um abuso. E dizem que o Odisseia. São mil horas de jogo. Mil horas. Não sei se é que acompanha-se não. Mas dizem que a poeta é grande o jogo. Já estás a ver. E o Valhalla já tem poeta DLC. Hã? E o Valhalla já tem poeta DLC. E o Oranismo. Também na altura teve poeta DLC. Tipo a combateres com os deuses. E não sei que. Espetáculo. Por acaso fiquei a dar sorprendido. E a experimenta também. A experimenta também é o quê? Estáticos ainda não experimentaste. Não, não, não. Não experimentei. Não experimentei. Não experimentei. Tentejo pescar. Está bem. Amanhã a gente vê se passa isto. Está bem. Está bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.